Isabela, qual a importância das perguntas poderosas? Bom, quando você faz uma pergunta poderosa você leva o outro a refletir sobre aquela pergunta ele é obrigado a pensar naquilo que você perguntou e a partir dali ele elabora uma solução, um resultado uma ideia que ele construiu quando você faz isso, você gera reflexão e a reflexão acaba gerando aprendizado então as perguntas poderosas tem essa capacidade de estimular o outro a pensar e a ganhar algum aprendizado com aquilo Tem alguns exemplos de perguntas poderosas? Todas as perguntas que começam que não levam uma resposta sim ou não todas essas são perguntas poderosas exemplos são como você poderia fazer isso o que você espera disso quem poderia te ajudar com isso onde você vai chegar fazendo assim todas as perguntas onde faz com que a pessoa pense sobre aquilo que você está perguntando que a pessoa conhece se está gravando com isso porque a pessoa se está gravando assim a pessoa pensa e não se sente